Boa noite! Aqui é a ministra Naides Brum, da Igreja Mais Que Vencedores. Os nossos pastores, presidentes, pastor Aldo e Viviane Souza, dão boa noite a você. Hoje mais um culto em português, a palavra de Deus, o culto da transformação. Semana passada nós começamos a falar sobre a renovação da nossa mente, através da a nossa transformação, através da renovação da nossa mente. E hoje nós vamos continuar. Antes de entrarmos na ministração, eu quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, dar o gostei e seguir as nossas programações. Às quartas-feiras nós temos o estudo bíblico em inglês com o pastor Aldo Souza. Quinta-feira você tem a ministração em português comigo, a ministra Naides Brum. E no domingo nós temos o culto em inglês com tradução para o português em nossa sede em Margate, sul da Flórida. Nós temos a ministração com louvor, com adoração, com a palavra de Deus sendo ministrada pelos nossos pastores. E depois temos uma pequena confraternização com cafezinho e biscoito. Queremos convidar vocês, se você estiver aqui no sul da Flórida. Então vamos fazer uma rápida recordação do que nós conversamos semana passada. Eu li, eu comecei lendo Romanos 12, de 1 a 2, que fala o seguinte, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amodeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem vivido uma vida que não é boa, que não é agradável e você sente que você não está vivendo o propósito de Deus para a sua vida? Talvez você esteja necessitando dessa mensagem para aprender a renovar a sua mente, para então poder experimentar a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o dia a dia de uma mente renovada. Lembra que nós conversamos semana passada? Se você não assistiu a ministração da semana passada, volta lá no canal e assiste. O dia a dia de uma mente renovada é um dia a dia percebendo quem você é e se esses pensamentos estão de acordo com a boa, vontade agradável, perfeita vontade de Deus. Então, será que esse pensamento que eu estou tendo está de acordo com a perfeita vontade de Deus para a minha vida? Vamos ler Efésios 4, de 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruído a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e vos revertides do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Esse texto aqui é tremendo. Ele fala o seguinte, antigamente eu vivia de uma maneira baseada em meu próprio entendimento, baseada em minha própria percepção do que seja a vida, do que quem eu seja e todas essas percepções muitas vezes me levaram a falir, a errar, a ter um sentimento errado em relação às pessoas, em relação a mim mesma e aquele sentimento de que eu não consigo fazer nada certo, de que eu não consigo sair dessa areia movediça, tem acompanhado muitas pessoas. E hoje, através do conhecimento da palavra de Deus, você pode renovar a sua mente. O apóstolo Paulo fala para nos despirmos do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e sermos enganosos e sermos renovados no nosso modo de raciocinar e nos revestirmos do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Não é proveniente daquilo que eu faço, não é proveniente do meu esforço repetitivo, é proveniente da verdade. Com V maiúsculo o versículo coloca. E nós sabemos que essa verdade é Jesus Cristo. Eu não consigo amar por mim mesma, eu não consigo perdoar os meus inimigos, os que causaram dor na minha vida, mas através de Jesus eu posso perdoar, eu posso amar, eu posso me perdoar de erros que cometi e que tenho vergonha até de contar para as pessoas. Então o versículo 24 de Efésios 4 fala isso, que provenientes da verdade, a santidade que eu vou viver, a mudança de vida que eu vou ter, não vem do esforço pessoal, não vem de uma dedicação vazia, vem de Jesus Cristo. Ele venceu para que eu pudesse vencer hoje, para que você pudesse vencer o seu vício, os seus maus pensamentos, a sua raiva, a vida que Jesus Cristo viveu aqui na terra perfeitamente. Ele entrega para nós como um crédito pedido pela fé em nosso coração. E por que ele obedeceu, por que ele perdoou, eu posso obedecer e perdoar. Se você for pensar, Jesus passou por situações que todos nós passamos, por abandono, por traição, ele foi difamado, ele foi caluniado, cuspiram no rosto dele, ele foi chicoteado e foi um homem que viveu aqui na terra perfeitamente, 100% Deus, 100% homem, sem cometer pecado. Tudo que ele passou, ele passou por nosso pecado, em nosso lugar. Ele não somente morreu para nos dar o perdão e a justificação, mas ele viveu para nos entregar a santidade e a obediência. Hoje nós conseguimos obedecer, porque ele obedeceu primeiro. Sem que você tenha o entendimento disso, você não vai conseguir obedecer a Deus, por mais que você se esforce. Porque se conseguíssemos, por que Jesus teria vindo? Se fosse fácil obedecer a lei mosaica, por que Jesus precisaria ter morrido? Então não olhe para trás, não olhe para o modelo antigo. Hoje Jesus Cristo pode ser a sua referência. Ele morreu para ser a sua referência de uma vida de vitória. A Bíblia é o nosso espelho, a nossa bússola na nossa vida. Interaja os seus pensamentos com a verdade da Bíblia sobre quem Jesus é e sobre quem você é. Um meio também muito importante é a oração. Na oração você pode abrir o seu coração para o Deus Pai. O Pai de Jesus Cristo é agora o nosso Pai. Ele foi o primogênito e nós somos os outros filhos que foram adotados por Jesus Cristo. Em Filipenses 4, 6, a palavra de Deus diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Pai, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Pai, eu não consigo me perdoar. Pai, eu tenho que sair fora desse vício que tem consumido meu dinheiro, que tem consumido a minha saúde. Pai, eu preciso que o Senhor me socorra. A oração é a maneira que nós conversamos com Deus e somos alinhados, transformados pela intervenção divina em nossa vida, em nossa mentalidade, em nossas memórias. Você não vai ter uma amnésia daquilo que aconteceu com você, mas você vai ter o que? A paz que vem do perdão e da reconciliação que há em Cristo Jesus. Focalize uma área por vez. Encontre pessoas maduras que ajudarão você com encorajamento e fé. Tiago 5,16 diz o seguinte, portanto confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Procure alguém que você conheça, que vai poder ouvir as suas aflições, as suas dificuldades. Você não vai contar para aquela pessoa que é conhecida como CNN do Círculo de Amizade. Não, não faça isso. Pegue uma pessoa madura, uma pessoa que possa ouvir você e abra o seu coração. Eu tenho dificuldade com essas áreas, eu não consigo, já tentei de tudo, eu já jejuei, eu já orei de joelho, eu já orei em pé e nada muda. Talvez você precisa confessar os seus pecados para uma pessoa, para que o sangue de Jesus venha e traga essa libertação na sua vida em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem são essas pessoas justas? São as pessoas que foram justificadas pelo sangue de Jesus. Eu sou justa porque eu creio naquele que pagou o preço em meu lugar. Então, quero ainda ler para você o último versículo, 2 Coríntios 10, versículo 5, diz o seguinte, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Eu amo esse versículo. Eu quero que os meus pensamentos sejam levados à obediência de Cristo. Quando nós passamos por esse versículo, a nossa mente encontra paz e restauração, transformação, porque Jesus é o filtro que vai passar em nossa mente e vai apaziguar a dor das nossas memórias, vai trazer o sangue para nos purificar do mal que fizeram contra nós. Então, nesse momento, eu sei que Deus pode fazer algo novo na sua mente. Você quer receber esse impacto, essa transformação, esse poder de Deus na sua mente? Feche seus olhos e ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que os meus pensamentos estão sendo levados à obediência de Cristo. Todo pensamento que está fora da tua perfeita vontade. Senhor, eu peço que o sangue de Jesus purifique a minha mente de tudo aquilo que não está de acordo com a tua perfeita vontade. Senhor, traga paz ao meu coração. Senhor, me perdoa dos meus pecados. Lava-me com o sangue de Jesus. Senhor, eu quero te pedir, Pai, a transformação. Eu quero cooperar com a tua obra na minha vida, confessando os meus pecados, orando e crendo, Senhor, na tua palavra que diz que em Cristo nós somos transformados e tudo ficou para trás, Pai. Eu aceito a salvação de Jesus na minha mente, Pai, declaro que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, Pai, em nome de Jesus. Então, ouça de novo essa pregação, faça, tenha um encontro com Deus, procure uma pessoa e isso vai transformar a sua vida. Muito obrigada pela atenção. Semana que vem estaremos aqui novamente com mais uma palavra. Deus abençoe.